A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 Tchau, tchau.